Um novo dia, um novo draft. Olha só o Rivaldinho também que figurinha carimbada, figurinha repetida nesse draft nos últimos dias, porque ele tem aparecido diversas vezes, o que é ótimo, um iconzinho legal ali pra dar um entrosamento e é um bom jogador. E temos aqui já o Ney93 atacante, e se aparecer o Messi agora Tots, eu vou ficar muito feliz. Apareceu o Messi 94, também tá valendo, também tá valendo. Qual é o desafio de hoje, rapaziada? Na verdade, hoje não temos desafio, vamos ver o que a gente vai conseguir montar, vamos ver se a gente consegue cartinhas interessantes. Mas pra isso, eu tenho que implorar agora pra vocês, rapaziada. Deixa o like, se inscreva no canal e também me segue no Instagram, tá rolando um videozinho lá e vamos chegar a 200k no Insta também, tá? Arroba Lucas 10 Cordeiro. Peguei o Kittel e vamos de volante. Por enquanto, zero Tots, zero Tots, só um icon e a volância aqui foi destruída porque foi horripilante. Mas no meio campo central, vai ser melhor. Nem tanto, nem tanto. Rapaz, tá feio o negócio, hein, rapaziada. O que foi bom no ataque foi péssimo no meio, tá? Padrão do Nier, né? Depois de mandar alguns jogadores bons, ela vai lá e dá uma nerfada. Mas agora tá vindo muito jogador ruim. Já era pra tá vindo jogador bom de novo. E aí ela vai minar o nosso draft, né? Tá bem ruim isso aqui, rapaziada. Mas tá bem ruim mesmo. O ataque foi bom, agora o resto tá um lixo. Bora, vai. Zagueiro agora pra dar um up no time. Colibali. E tem o Lacroix também, que é, mano, zagueiro sensacional, mas, pô, Colibali Tots, né? 95, forte demais. Tem que ter uma zaga boa e tem que ter um goleiro bom. Bom, agora mandar o Dani Alves, o vovô. 78. É sacanagem com a nossa cara, tá? Dani, sacaneando com a nossa cara. Não vou pegar ele, não. Vou pegar o Dan Fries e vou de lateral esquerdo. Mano, o goleiro, pelo menos, tem que ser bom, né? Que isso, rapaziada? Eu tô com medo que vai vir no gol, né? Tem muito jogador ruim. Tá, veio o Courtois. Se for o Courtois na final da Champions, não vai passar nada. A gente tá sossegado. Ó, mas olha só quanto jogador que a gente tem que mudar aqui pra ficar com o time, mais ou menos. A gente tem que tirar um zagueiro, um lateral esquerdo, três meio-campos aqui. É muita coisa, né? Muito jogador bom que a gente tem que tirar na reserva pra tentar substituir esses jogadores. Não sei se vai rolar. Já temos o Neuer aqui, interessante. Pelo menos a gente tem dois goleiros bons. Olha! Parece que alguém ouviu o que eu falei do Aniei. Ela ouviu. Eu falei do vovô. Ela mandou o vovô upado, né? O vovô brabo. Isso que é o vovô garoto, né? 93 é vovô garoto. Toma, então. É, o entrasamento tá aquela coisa, né? Mas a gente tenta melhorar depois no final. Interessante. Aqui veio o Condézinho. Dá pra encaixar um Condé aqui. Tá? Essa cartinha aquelas do Tote, né? É menção honrosa a Tote. E agora a gente inverte aqui e ficou ali 71 e pelo menos deu um entrasamento legal aqui, ó. Bacana com os dois. Agora a gente tenta melhorar ali três meio-campo, né? Muita coisa, velho. Tio Amene já apareceu. E também veio o Suárez. Essa cartinha do Suárez aqui é o quê? É o quê? Melhoria do Fute Fantasia. Hum... Não é o que eu quero, não. Vamos pegar do Tio Amene. O Tio Amene que foi aí pro nosso, né? Pro Real Madrid, velho. Dá 87. Cartinha bem interessante. Ele tem Totes. Poderia ter sido Totes. E agora a gente tem mais um volante, né? Que é o Rice. Aqui esses meio-campo eu não vou usar. Então eu vou pegar o Rice aqui. Só pra ver se a gente consegue encaixar aqui, ó. Melhorou um pouco. Ele é volante. Vai jogar de meio-campo central. Se eu trocar com o Tio Amene, acho que não rola, né? Então deixa o Tio Amene aí. Cara, tá vindo pouquíssimo Totes. Não sei se vocês notaram, né? Só foi eu falar V2, né? Hum... Papai! Aqui foi ótimo. Veio o Yves Lopes, que joga aí na Polônia, né? Butch N com o C. Apareceu com 96 aqui, velho. O problema é que ele teria que roubar a vaga do Ney. E aí é embaçado tirar a vaga do Ney. Esse cara que joga na Polônia poderia tentar encaixar ele no meio-campo, né? É um meio-campo aí bem rápido, inclusive. 98 pro meio... Que posição é essa na real, mano? É um meio-campo pela esquerda, né? Mais ou menos isso. Sinceramente, não sei quem pegar. Se eu pego o N com o C ou se eu pego o Yves Lopes. Vamos pegar o N com o C então, porque é 96. É um overall muito alto. Mais goleiro bom. Já temos. E agora vem o meio-campinho aqui pra dar aquele help aqui, ó. Pronto. Toma. Dá até pra ganhar um pouquinho mais de entrosamento se a gente fizer assim. E deixa o Henderson cuidando da volância, que ele também é bom nisso. 89 barra 80 de classificação. O trio de ataque tá prontinho. Cara, o que tá vindo de goleiro hoje é brincadeira, hein? Mais um. Chega de goleiro. Temos o lateral esquerdo bem melhor que a gente tem. O problema vai ser mais o entrosamento, mas não vai mudar praticamente em nada, né? Porque ele faz o entrosamento aqui com o Colibali. E agora se eu inverter isso aqui, dá ruim? Opa, já deu uma melhoradinha. Ó, se a gente mexer mais, melhora ainda mais. 85 de entrosamento, 90. A gente conseguiu arrumar o time. Eu pensei que não ia rolar. E os jogadores... Berardi. Esse Berardi aparece. Eu até fico emocionado, porque ele é bom demais. 96. Vem pro time, Berardi. Vem pro time. Tá se o Messi cansar, a gente tem o Berardi ali pra dar um fôlego. Uma cartinha sensacional. Do nada, o time começou a ficar muito forte. Ansu Fati seria bem interessante. Mas eu vou pegar o De Bruyne, que tem 94, né? Um overall bem alto. O problema é que eu não consigo encaixar aqui, ó. Se eu encaixar o De Bruyne, eu perco muito o entrosamento. Do outro lado, eu até... Eu vou perder menos. Essa é a verdade. Só que... Vou perder, né? Então eu deixo o De Bruyne aqui pra reserva. Qualquer coisa, a gente bota ele aí no decorrer da partida. Olha quem voltou. Se não é o Yves Lopes. Ele quer vir pro time. E pra fechar... Vamos terminar com... Ô, louco. Ô, louco. O Vlahovic aqui, né? Tem até o Manézinho, mas a gente tá com o Rivaldo muito bem servido. Então eu vou pegar o Vlahovic. Se a gente quiser mudar a cara do time, dá pra mudar, né? A gente tem... Olha, mano. No final das contas, não é que ficou bom o bagulho? Eu não tava dando nada por esse time aqui. Do nada, virou a chavinha. Vou botar os melhores pra esse lado aqui, só pra você ter uma ideia, ó. Coisa linda, maravilhosa. Olha aí, ó. 92 de classificação. Ficou muito forte. Bom, vamos com esse time aqui. Vamos pegar agora o treinador pra ver se a gente consegue mais entrosamento. Tá? Ó. Esse aqui vai... Sobe um pontinho, né? Ali, ó. Colibali ganha ponto. E... Basicamente isso. Colibali só. Deixa eu ver o Arteta aqui, mano. A gente ganha mais pontinho com o Arteta. Então acho que eu vou botar ele aqui no time. Meio campo ali ganha bastante ponto com ele. Vou botar o Artetinha da galera. E temos agora um resumo do Ultimate Draft. Ele concluiu o De Bruyne e Colibali, né? Detalhe que esses dois da frente aí estão no banco de reserva. Mas no decorrer da partida a gente pode mudar o time. Isso é bom, tá? Vamos pro jogo testar esse time aí. Que ficou meio remenado, mas ficou bom no final das contas de classificação. 92. E vamos ver se Ney vai servir de centroavante, né? Essa cartinha do Ney aí de centroavante. Vamos ver se ele vai desenvolver legal. Ah, é boa jogada. Tá impedido não. Ah, tá impedido aonde? Temos também aqui o Messi. Pelo menos o Messi com essa cartinha dele não é tão rápida assim. Apesar de ser bem boa. Vamos ver, né? Talvez o Berardi entre ali pra dar aquela remendada. O Berardi em outro draft aí fez a festa, né? Não sei se vocês lembram. Dá uma olhadinha aí no canal que não foi... Acho que foi o draft de... Dois dias atrás. Olha lá, ó. Olha o Ney. Ah, adiantei demais. Viajei. Hum, essa bola passou. Pra fora, mano. Quase que ele marcou, hein? Boa jogada do Messi. Ó, vai, Rivaldo. Cheguei cabeceando. Nossa, o cor do lado. Mano, pareceu o Superman voando. Será que o Alibali petece pra gente? Oxe, foi empurrado ali, hein? Ó, o Messi. Boa bola. Tio Amene. Tio Amene. Que golaço, mano. Ele apareceu como surpresa. Cabeceou o texto firme. Pra fazer o gol. Vai brilhar muito no Real Madrid ou não, rapaziada? Comenta aí. Ó, ó como a Zaga subiu sozinha. Não sei se notaram, né? A Zaga foi lá em cima, mano. O Messi até que tá com liberdade aqui. Ih! Vai, Tio Amene. Faz pra gente. Quase, velho. O vovô aqui tá marcando. O vovô na lateral direita. O vovô garoto. Oxe, que tirada maravilhosa. Nosso zagueirão. Ah, não podia errar esse passo aí, ô Daniel Alves. Pô, a gente tá conseguindo escapar bem aqui. Oxe, foi falta demais. Ó o Ney, ó o Ney. Ó, hum, estourou em cima do Courtois. Ó lá, ó. Lá na ponta, ó. Ih, passou. Ui, ficou pra trás fácil. Ninguém pega o Homem. Caramba, que velocidade pra oré. Tem que fechar. Tem que fechar, mano. Tem que fechar o Salah. Chutou com a perna ruim. Ele simplesmente estourou a bola no ângulo, né? Um a um. Que vacilo. Ó, olha a sorte. Começa assim, tá vendo? Que isso. O cara deu uma bicuda, pegou no meu jogador e ficou numa posição boa pra ele. Sorte que ele não aproveitou a jogada. Vai, Ney. Puxa aí. Boa jogada. Vai, Rivaldo. Ah, tio Ameno tentou girar ali. Vou jogar do Ney agora. Ah, passe errado agora do Daniel Alves. Quebrou tudo. Vai correr no meio. Vai correr no meio. Mano, o Kiko Kondé tá jogando. Que isso. Tá jogando muito. Boa. Aí. Aí. Ah, que mentira. Que mentira. Que mentira. Que mentira. Ah, de novo o Salah pegando essa bola no meio assim. Também o Kondé tá jogando de terno hoje. Nossa. Nossa, o que o Ney fez agora, hein? Pena que o passo foi forte, velho. O Messi chutou a bola automática pra frente. Pende não. Coisa de louco, esse chifre. O que eu vou fazer agora pode dar muito errado. Eu botei o Berara, tirei o Messi e botei o De Bruyne com o cu. Aqui, ó. Tirei o Henderson e o Tio Amene. São mais jogadores aí de marcação e tal, né? Eles atacam, mas marcam bastante. Esses dois jogadores aqui são bem mais ofensivos que são o De Bruyne e o Nkunku. Vamos ver o que rola. Se o time vai piorar ou melhorar. Ui, Kondé foi seco agora. Vamos tomar. Vamos tomar. Vamos tomar. Hum, na trave. Acabou a bola no Rivaldo. Devolve, Rivaldo. Ah, Neymar. Era pra ter chutado. Eu segurei a bola. Viajei. Ó o De Bruyne. Boa jogada. Aí. Aí. Ah! Vamos! Que isso, mano? Ney artilheiro. Ah, que cara vai fazer? Segura aí, filhão. Segura aí. Toma a dancinha. Toma a dancinha. E ele fez substituição. Ó que bola virada aqui. Ó, o Rivaldo tá sozinho. Ó o Ney. Vai, Ney. Ah! Poderia ter feito um baita de um golaço. Berardi. Que isso, Berardi. Que isso, Berardi. Que isso, mano? Brincou. Rapaz. O time deu liga, rapaziada. Ele mexeu no time de novo. Botou bem Ender. Botou mais não sei quem. Neymar também entrou. E... Ó o Berardi. Como escapa fácil. Agora viajei, mas escantei o nosso. Vai, Berardi. Faltou força. Ó o Debrino aqui, ó. Vai, Debrino. Faz! Que defesa. Vai, Ney. Ai, não podia perder, mano. Que lance maravilhoso do Neymar. Fez sujo direitinho. Só faltou o gol. Boa. Opa. Segue o jogo. Ó do outro lado. Agora. Ai, Neymar. Que isso, velho. Tomamos aos 86. Se rolar um empate, fica muito pistola. Porque a gente perdeu muito o gol. Vamos lá, hein. Vai no concu. Ai, que mentira, FIFA. Pelo amor de Deus. Que mentira. Final de partida. A gente venceu por 3x2. Poderia ter sido muito mais tranquilo. É muito mais tranquilo, né. A verdade é que o Neymar perdeu uns gols feitos. Mas a cartinha dele de atacante é muito boa. Essa cartinha de ataque dele é muito boa. E a Nikunku, Berardi e Debrino entraram muito bem no segundo tempo. A gente teve muito mais volume de jogo no segundo tempo. Muitas mais oportunidades claras para marcar o gol. E foi isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Fui. E... E...